A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Airbag C inclusive Airbag C. Airbag C true Airbag C Airbag C Airbag C Airbag C Nós estamos fazendo parte da protesta porque nós estamos reparando que a cidade grande estava indo para trás, onde o claim e o parque que nós estávamos atrás. Nós não temos clientes mais. Então, nós estamos trabalhando com o dono mesmo que não está levando o trabalho pessoal, porque nós não estamos trabalhando nenhuma venda. Então, nós estamos protestando, nós vamos ao parlamento, para assinar o povo para comunicar toda a situação que está acontecendo agora aqui. Nós esperamos que o povo, o ministro Hernán, possa nos escutar. Não está de parte de nós como comerciantes, mas o povo deve começar a ajudar. Agora, se não tem trabalho, tem mais criminalidade, não tem pão, não tem salário, não nos ajuda, não nos ajuda. Para assinar por vai delante. Então, você não está fazendo protestas aqui.